A Polícia Civil de Picos, através da Delegacia Regional, prestou esclarecimentos sobre a investigação da chacina envolvendo quatro pessoas da mesma família em Francisco Santos. Todos os delegados aqui da Regional estão trabalhando no sentido de elucidar. A gente tem duas linhas de investigação que a gente segue e o trabalho está sendo realizado. As equipes ainda hoje estão percorrendo toda a macro região de Picos, onde as pessoas que foram mortas tinham vínculos. Vizinhos relatam uma movimentação de motos na região. Então isso leva a polícia a uma linha de investigação de que essa chacina passa pela chegada do Anildo na propriedade. Então é uma linha de investigação que a gente segue. O meu filho, mas minha nora, não dizia essa coisa. O Francinário, coitadinho, uma criança, nunca ofendia a ninguém. O Fernando nunca ofendia a ninguém, o Francinário mesmo. Agora, se ele não tivesse esse celular, esse elemento é filho do meu. E eu já tinha pelejado contra o Antônio, não dei cobertura a esse elemento aqui. Eles podem ter sido mortos por engano no seu entendimento? É claro. É o seguinte, quem fez o ciclo, lavei, foi atrás dele. Foi o primeiro que atiraram, foi ele. O crime aconteceu na última segunda-feira, por volta das oito e meia da noite. Maria Tereza, de 50 anos, e os filhos, Francivaldo Antônio, de 24 e Fernando, de 26 anos, e também o sobrinho Anildo, de 24 anos, foram mortos a tiros dentro de casa. Na hora que eu deixei a moto na garagem, eu já vi a cena lá, a situação que estava. Só que naquele momento ali, eu fiquei sem saber, meu Deus, o que foi que aconteceu? O que é que minha família fez para poder passar por esta? Até mesmo eu, entendeu? Nunca podia imaginar, meu irmão, que eu estava com... Eu sou filho natural daqui, tenho 50 anos de idade, estamos com 30 anos aqui, quase 30 anos aqui nessa propriedade aqui. A gente sempre aqui, por não achar que é uma cidade calma, a gente dormia, levantava, deixava as portas abertas, a cancela, livre de entrar um reis, um gado, uma coisa. Eu não imaginava que vinha acontecer. Quem era que podia imaginar que ia passar uma pessoa vir na minha casa e fazer uma barbaridade dessa? Os filhos de seu Raimundo tinham muitos planos. Francivaldo e Fernando trabalhavam em construções de barragens e voltariam para o Mato Grosso depois das eleições. Pessoas de bem, pessoas trabalhadoras da roça, do interior, pessoas que viviam para o lar. Os rapazes moravam fora, nas barragens, inclusive tinham planos de retornar para as barragens no dia, na segunda-feira após as eleições. Um sonho que não realizaram, ficou pelo caminho. Duas pessoas inocentes.